Entre as canções do Roberto, essa iria passar por terceiro vídeo, como não? O show já terminou, vamos voltar à realidade, não precisamos mais, Usar aquela maquiagem, que escondeu de nós, uma verdade que insistimos em não ver. Não adianta mais, chorar o amor que já tivemos, existe em nosso olhar, Alguma coisa que não temos, e nas palavras, existe sempre alguma coisa sem dizer. E é bem melhor que seja assim, você sabe tanto quanto eu, No nosso caso, feliz que deve, começa a não ter. Me abrace sem chorar, tem lenço branco na partida, Eu também vou tentar, sorrir em nossa dificuldade, Não fale agora, não há mais nada, o nosso show já terminou. Não fale agora, não há mais nada, o nosso show já tem duas palavras, Que é bem melhor que seja assim, você sabe tanto quanto eu, no nosso caso, feliz e grande, com essa lua de Deus. Me abrace sem chorar, sem lenço franco na partida, eu também vou tentar, sorrir em nossa despedida, não fale agora, não há mais nada e o show já terminou. O nosso show já terminou.